Conseguiu pegar o barco? Conseguiu, eu cheguei mesmo. E aí, Pitel? Ah, Viva e Joelma! Joelma! Gente, eu não lembrava dessa ideia, Joelma, não. Tudo da vida passa! Meu Deus do céu! Léo Marinho! Olha aí, Bruninha, registro! Faz um fato pra Lula agora. E aí, Carol? Vocês requerem medo do quê? De um hotel aí, eu já na Marinho Rocha. Angélica. Ó a pincha na Angélica. O D. Opa, eu pensei que você tava botando pra outra coisa, mas é parra. Agora, casalzinho, visão de inferno. E o dono da máquina? Vai sair na filmagem. Lógico. Como assim. Deixa eu ver, Bruno. É a virada, é a virada. É uma vez estratégica. Agora, o dono da máquina. Vai, grava. Câmara lenta. Aí, o dono da máquina. E a tatuagem do dono da máquina. É a barriguinha. E a tatuagem da tatuagem. E a tatuagem. E a tatuagem. E a barriguinha? Peraí, peraí, peraí. Olha a barriguinha. Olha a barriguinha. Tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não, galera. Registrando os momentos, os últimos momentos. O que você fala? O Júlio Primo ou o Júlio Lordão? O Júlio Lordão. O Júlio Lordão. O Júlio Lordão. É, o Júlio Primo não tem intimidade com ele, não. Só se for para o pé. Por exemplo, você chegou em algum lugar. Ele falou que tinha formatura pra agora. Engraçado que na filmagem o barquinho aparece, né? Na foto não dá pra ver tão assim. Que nítido. Silvana, vai lá no banheiro pra gente gravar. Não. Tá bom pra ver gente. Silvana e a Estrada. Tem dois números dele aqui. Ah, vem a Mariana de novo. Eu não quero um. Como é que vai só parar, Feliz? Carol. Bruninha. Leão Marinho. Vou gravar a Bruna com o celular, que ela não desgruda o dedo. Você pode falar com... Hum, tá ligando, né? Bora, gente. Calma aí. Vai tomar banho? Não é banho? Banho, gente. Banho, o que que é isso? Vou falar com ele? Volta aí. Alô? Quem fala? Oi, primo! Como é que você tá? Tô ótima, e você? Tô com o casamento voltando a ver que aí vem pro teu parar de enamorar aqui com o meu pai. Ah, é? São Ilhéus? E a gente tá no paraíso. Nós tamo em Kumuru, meu filho! O paraíso! Kumuru, chativa. Hum, é? Kumuru, chativa. Tudo de novo. Ha, 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 ha. Tchau, tchau.